Música O presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, o vereador Fernando Dini, homenageou o tenente-coronel Fernando de Agrela, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com o título de cidadão sorocabano. A solenidade foi realizada na sede da corporação e contou com a presença do coronel Alexander Lacerda, comandante do Policiamento do Interior, de outros oficiais e praças, de familiares do homenageado e da mãe do presidente do Legislativo, dona Sônia Dini. A Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto Legislativo 1846 de 15 de 10 de 2020, de autoria deste presidente, confere ao senhor Fernando de Agrela o título de cidadão sorocabano pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Sorocaba, novembro de 2020. E isto é mais do que uma placa que eu escutei há poucos instantes, isto é um sentimento que fica a partir desse momento na parede e cada vez que o senhor se deparar, o senhor pode ter certeza que a cidade de Sorocaba ela fica ainda muito mais orgulhosa a partir desse instante. Obrigado por ele. Fernando de Agrela nasceu em São Paulo e ingressou na Polícia Militar em 1991. Sua atuação em Sorocaba começou em 1995 e foi a cidade que ele adotou para viver, trabalhar e formar sua família. Eu me considero cidadão sorocabano, por ter escolhido Sorocaba para viver, para formar minha família, para desenvolver minha carreira. Só em Sorocaba foram quase 25 anos, 24 anos dos 30 que eu tenho de polícia. Então, quase toda a minha carreira foi desenvolvida aqui no 7º Batalhão. Então, para mim é uma honra muito grande agora ser reconhecido de fato, de direito, como cidadão sorocabano. Já me senti assim. Foi a cidade que me acolheu realmente, cidade que eu amo e que a minha família toda está aqui. O 7º Batalhão, então, é a minha segunda casa. É um batalhão que eu fiz toda a minha carreira. Estamos construindo um momento muito especial no batalhão, com reconhecimento do centenário. Esperamos fazer um belo trabalho aqui na frente. Então, só posso agradecer ao vereador mais uma vez, ao presidente da Câmara, por essa linda homenagem, essa mais importante honraria que uma pessoa pode receber. Estou muito envaidecido. Eu sinto muito orgulhosa, porque é uma cidade que o Fernando sempre gostou. Ele veio para a cidade com 13 anos de idade. A gente se conheceu no colegial, desde lá a gente começou a namorar e casou. E ele foi à academia do Barro Branco e foi trabalhar em São Paulo. E quando o Lucas estava com dois meses de vida, ele veio transferido para cá. Então, a história dele na polícia em Sorocaba é a idade do nosso filho. A gente ama demais Sorocaba. A gente está aqui há tantos anos e um reconhecimento desse deixa a gente muito feliz. É muito orgulho e muita honra para a gente ter um título desse na família. Ele conquistou isso com muito suor, muito trabalho. Lógico, com o apoio de toda a sua família. Mas acho que o mais gratificante para ele, para nós, foi ele conseguir todo esse cargo aqui no sétimo. Porque realmente, eu como filho digo, desde a nascença, desde já fui em muitos eventos aqui no quartel. Desde que eu conheço meu pai, desde que eu tive contato com meu pai, seja profissionalmente, foi aqui no quartel. Então, todos os eventos que ele teve da polícia, o primeiro contato que eu tive com a polícia foi aqui no quartel. Então, assim, mesmo para ele, até para a gente, é como se fosse uma segunda casa. Coronel Alexander Toaldo Lacerda destacou o trabalho realizado por seu sucessor no comando do sétimo batalhão da polícia militar e da justa homenagem. O reconhecimento da Câmara Municipal, que é a casa do povo, é muito importante para a polícia militar, porque é a forma que a gente acaba sendo abraçado pela comunidade sorocabana, pelos bons serviços prestados. Mas, no caso, há o coronel Agrela, né? O coronel Agrela está desde 1995 aqui em Sorocaba, desenvolvendo um trabalho maravilhoso, formidável, frente aos vários comandamentos que ele teve, policiamento, força tática, e agora o coronamento como comandante do sétimo batalhão. Então, a gente fica muito contente, porque representa a preocupação da sociedade de Sorocaba em reconhecer o trabalho executado pela polícia militar na figura de um profissional excepcional. O presidente do Legislativo, Fernando Dini, destacou a importância da parceria entre o Legislativo e a Polícia Militar. É muito especial ao coronel Agrela, que nesse momento ele recebe essa honraria, não do presidente Dini, não do vereador Fernando Dini, mas do nosso Legislativo. Legislativo esse, que, da maneira também especial, que saúdo os oficiais, também saúdo os praças, que aqui estão, e principalmente a todos vocês que fazem parte desta importante instituição nessa cidade. Indispensável. Essa parceria é uma parceria que já vem dando certo há muitos anos. É uma parceria entre o Legislativo e esta centenária instituição, a Polícia Militar, que vem se destacando pela produtividade do seu trabalho, na queda dos índices de criminalidade, e mais, na fabricação de bons homens, de bons policiais. E isso faz com que a gente exporte esse trabalho para outras cidades, para outras regiões, e também para o resto do Estado. Nós precisamos continuar mostrando que o nosso trabalho dignifica a apresentação de bons homens à sociedade. E hoje, nada mais justo do que esse título de Estadão Sorocabano ao comandante do 7º BPI, é o comandante Agrela, o coronel Agrela. Então, nós estamos satisfeitos com a sensação de dever cumprido e mostrando que, mais uma vez, estamos no caminho certo. Obrigada. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti